Nayara Azevedo respondeu às críticas que recebeu em relação aos seus procedimentos estéticos, reafirmando que essas escolhas foram um bom investimento para sua saúde e autoestima. Ela explicou que seu corpo é resultado de uma rotina intensa de treinos e exercícios, e que a cirurgia plástica é apenas uma parte desse processo. A cantora deixou claro que suas escolhas estéticas foram feitas para ela mesma, e não para agradar outras pessoas. Ela mencionou ter realizado vários procedimentos, incluindo lipoaspiração, prótese mamária, preenchimento no rosto e botox, entre outros, e afirmou que a cirurgia plástica não faz milagres, é preciso dedicação para manter os resultados. Nayara destacou que está em constante evolução e dedicada a alcançar a melhor versão de si mesma. Ela se sente confiante e satisfeita com suas escolhas, e não se importa com as críticas negativas. No geral, a cantora defendeu que cada um deve ser livre para fazer suas próprias escolhas estéticas, desde que sejam feitas de maneira consciente e responsável.